Ontem foi dia de São Martinho e o Diário de Coimbra veio esta tarde à Baixa da Cidade tentar perceber como está a correr a venda da castanha neste outono. Cristina Soares é vendedora de castanha juntamente com Alexandre, que estão aqui no Largo da Portagem. Cristina, como é que está a correr este ano a venda da castanha? Este ano está muito mal. Está mal? Pouca procura? Há pouca castanha? Explique-nos a dificuldade. Não, porque a gente não tem dinheiro e então para comprar 4 ou 5 castuchos compram 1. Nota uma quebra em relação ao ano passado? Sim, lo noto. Qual é o segredo de uma boa castanha? Uma boa castanha que seja pequena e que este bem assada. Para estar bem assada, o corte também é importante, não é? Também. Nós quando naçamos em casa nem sempre corre tão bem. Muitas vezes também tem a ver com o corte da castanha, não é? Não tem? É mais enlaçado que em casa não temos isto. Ontem foi dia de São Martinho, tiveram uma venda superior aos outros dias? Ah sim, normalmente sim. Eu faço inventos. A mulher esteve aqui e eu fui para o invento. Sempre aqui com o seu assador especial? Sim, 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 isso não é hipótese. Não é hipótese. Hoje primeiro fiz mais dois, que até tenho em casa. Um já está lá na associação e o outro está em casa, pelo ponto, já não faz falta. Vou usá-lo no ano novo, se Deus quiser. Vocês, por norma, têm alguma média de quanto é que vendem por dia? Não, vai variando muito, não é? Ganha-se para comer, às vezes. Outra vez estamos aqui o dia, estou a fazer 10 euros. Basta-se mais em caramão, às vezes, do que aqui se faz. Mas há dias estranhos. E vem, começa a trabalhar a que horas? Vem para aqui a que horas? Eu, quando é 8 e meia, não vou já tocar. Para começar, para as coisas, porque tem que ser do Lume, para começar a assar que a assar que deve ser, tem que estar vindo mesmo se a ser zonito. Cá está a diferença dos outros fogreiros. O barro tem que estar bem quente, para começar a assar que deve ser. E depois estar aqui até ao final do dia? Olha, a gente, ontem tivemos aqui três das ovas. Isso. Fende muito, não é? É complicado. Claro. A gente, vamos embora às 8, por exemplo, deixe-me fazer 10 ou 15 euros, que é o que nos falta para o clube, faz falta, às vezes, não é? Isto já foi, eu lembro, há anos, que ganhava-se mais dinheiro nisto, é bom. E o preço dos 2 euros? 2 euros, vou manter. Vai manter? Vou manter por várias razões. Uma delas é que elas têm a tomar o preço. As licenças também estão a tomar o preço. E as pessoas não... Para que é que a gente vai aumentar? Você vai comprar 2 que a pessoa só compra 1. Ou não compra? Lúcio, muito boa tarde. É vendedor de castanhas aqui na Praça, o 8 de Maio. Pergunto-lhe como é que está a correr o negócio nesta época, São Martinho. Bem, vai andando. Não tão bem como os outros anos, acho que está um bocadinho mais fraco que os outros anos, mas vai andando. O senhor vende aqui já há muito tempo? Sim, já estou aqui a fazer isto para um colega meu, já é a sexta época. E nota uma quebra, é isso? Sim, um pouquinho, um pouquinho. E a castanha, a qualidade da castanha? A castanha está melhor que o ano passado. O ano passado estava mais estragada, pelo menos eu acho, eu acho, porque a castanha é um fruto muito melindroso e depende também das variedades. A castanha, a vossa castanha, vem de onde? Trato dos Montes. Nós carregamos mesmo no produtor e é tudo tratado por nós. O frio, o calibre, é tudo tratado por nós. E ontem, foi o dia de São Martinho, notaram um acréscimo? Foi um bocadinho mais fraco do ano passado. Um bocadinho, trabalhou-se, mas não tão bem como o ano passado. Então, ia-lhe perguntar os segredos de uma boa castanha? O segredo de uma boa castanha? As pessoas chegam aqui ao pé do assadouro e querem a castanha maior do mundo. Mas nem sempre o que é grande é bom. Para mim, esta castanha, este calibre de castanha é uma castanha mais saborosa do que o calibre a seguir ou o outro ainda. Mas pronto, isso vai do gosto de cada um. Eu costumo dizer aqui às pessoas que vêm aqui, vêm comprar castanhas, não batatas. Mas pronto. Dizem que é o sexto ano que está aqui. Mas isto é só um óbvio para mim. Qual é a sua vida? É o que? É o canalizador. Ah, muito bem. O canalizador é quem me ajuda a um amigo, é? Sim, sim. Eu venho aqui a ajudar só um amigo nesta fase e também, de vez em quando, quando ele me perde.